Esse ano, diferente dos anteriores, os avanços foram demonstrados através do boletim epidemiológico, onde, com o aumento e ampliação da testagem, chegando a mais de 10 milhões de pessoas testadas por HIV através de testagem rápida e outras tantas através dos meios tradicionais, o que se observou foi uma maior detecção de casos de HIV, infecção, e, com isso, essas pessoas entraram em tratamento. E, como consequência, era o grande objetivo desejado pelo Ministério da Saúde, é a redução da taxa de detecção de AIDS doença e, consequentemente, uma redução da mortalidade. Adicionalmente, a qualidade do pré-natal foi reconhecida nesse Dia Mundial de Luta contra a AIDS com a certificação do município de Curitiba, o primeiro município a eliminar a transmissão vertical do HIV comprovadamente. E, com isso, hoje, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, Curitiba dá um exemplo, um exemplo para o resto do Brasil, dizendo que é possível, sim, ter uma geração de crianças livres da infecção pelo HIV. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.